Fala, oi pessoal! Beleza, eu estou aqui para trazer mais um vídeo de Minecraft PC Nossa, eu não entendeu o que eu falei Então, eu estou trazendo para vocês vídeos de Minecraft PC, isso mesmo Já falei há um bom tempo que eu poderia gravar Minecraft PC Aí o Geral falou, uma boa ideia, vamos gravar os Live Games, os Skywars E bom pessoal, eu não estou trazendo nenhum dos dois até agora, né Porque eu só tenho um tempo para gravar de manhã e de tarde vou para a escolinha, né E quando está de manhã tem algumas pessoas em casa, e os passarinhos que estão escutando aí no fundo Espera, ele vai... cala a boca não que eu vou... mas vocês vão escutar, calma Ele tem um intervalo Pois é, então quando eu vou gravar ele começa a cantar, que é de manhã, né É o horário que eles cantam também, essas porra... É, mas eu não posso mandar nessa porra aqui, não posso pegar e jogar e soltar o passarinho, né Porque eu sou moleque doido, eu posso fazer isso, só que não Mas bom pessoal, trazer para vocês aqui um Zoom V1, né Porque... vou gravar Skywars vai demorar um pouco e já chega a gente casa Eu vou ter que passar algumas partidas aqui Mas talvez no futuro, em alguma versão... no futuro não é... Talvez depois, quando eu for gravar o próximo vídeo Talvez no próximo vídeo eu grave Hardcore Games Não assim, tipo assim, não amanhã, não depois, mas sei lá Quando eu tenho tempo este aqui, este deve para me gravar e ter pouca pessoa em casa Eu gravo um Hardcore Games, beleza? Ou então o Survival Games Eu vou trazer Hardcore Games, porque tem gente que me perde Eu sou ruim pra caramba nos Hardcore Games Mas eu tentarei jogar para vocês verem como eu sou ruim Para vocês verem, nossa... sei lá Então vamos lá, a partir do 1v1 Vou primeiro mostrar essa parte aqui do Survival Games Não é o Survival Games, mas tipo a parte do 1v1 já no Survival Games Tipo assim, quando está todo equipado e já está na hora do 1v1 Lá no Death Mate, tá ligado? Então é mais ou menos isso aí Eita Vó lá, vó lá GG o cara não estava muito bom, acho que ele estava lagando, eu não sei Então vamos aqui agora o Iron Build de HC Que eu irei jogar aqui nesta partida Bom, vamos jogar aqui rapidão Tipo Eu estou jogando no Ranked, porque o Ranked eu já joguei demais E tipo, só tem cara pro É mais ou menos isso aí, vocês estão ligando no Ranked Eita Porra Rapariga Mas vamos lá, vamos jogar Vamos jogar a outra partida de Iron Build de HC Vou jogar pelo menos 6 partidas, eu não sei Umas 8, eu não sei É É só isso aí Opa, 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 opa Opa Eita porra É pessoal, eu sou ruim Opa, o Iron Build de HC Vamos fazer tudo a favor Oh, papagaio também Papagaio é muito louco né É um bicho muito louco Opa, 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 ae Ae, é, opa, ae, é Já foram o que? Três partidas ou quatro? Não sei. Três partidas. Vou jogar seis ou oito mais ou menos. Então vamos lá, vamos lá. Vou comer aqui que eu não vou precisar muito. Que eu não gosto, eu não uso muito. Opa, opa. Já era, eu fui clicar aqui um monte de vez. Opa, opa, opa. GG, GG, moleque. Ganhou as outras partidas. Já foram o que? Foi uma triste partida, né? Vamos aqui. Mas, agora essa aqui é a quarta partida. Eu não sei como tá direito. Aqui é a quarta partida. Vamos lá. Vamos esperar. Vamos lutar, como eu pelo menos ganhar essa partida aqui. Eita. Isso lagando. Meu PC também só tem dois GB de RAM, velho. Eita, menino. Mas, menino. Mas, se não. Filho de rapariga, tu não vai parar de fazer isso não, misera. Eita, vem cá. Para, filho de rapariga do inferno. Desgraça. Eita, porra. Opa, varejo de um... Mano. Mano. E para o PVP, misera. Eu falei muito defensivo que dá até raiva essa misera. Ela vai até ganhar de mim. Oi. 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 Opa, misera. Ah, não. Mas, comigo não. Pelo amor de Deus. Tá ok. Tá ok, cara. Tá ok, cara. Opa. Medo. O cara tá quase para morrer essa criatura do... O que acontece? Ele vai e toma o negócio de comer. Tá misera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, o que foi isso? Tu viu esses esses esses... Esse esses esses misto? Mas, fodei, caralho. Tô nem aí. Foda-se. Tá, beleza. Já estamos faltando quantos minutos? Quer dizer, já faz seis minutos, né? Já fui, o que? Seis partidas, mais ou menos. Cinco. Eu acho que foi seis partidas, já. Cadê o cara? Oi, cara. A gente pode minerar aqui, será? Não. Oi, cara. Tudo bem com você? Tá fingindo de aficar essa misera. Aí não tá, não. Não tá, não. Tentando de ter clique. Já foram quatro partidas, seis... Foram seis partidas, já. Então, vamos aqui. A penúltima partida aqui, né? Desculpa aí pelo xingamento. É porque eu sou um moleque doido. Eu tô zoando. É porque... Nossa, mano. Dá uns rages do nada. Às vezes, dá uns rages, tá ligado? Por bestaria mesmo, tá ligado? Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui. Vou focar, vou focar, vou focar. Opa, opa, opa. Não, cara. Não, cara. Não faz isso não, doido. É porque eu sou um doido mesmo. É doido mesmo. O bagulho é doido mesmo. Vamos lá. Última partida aqui. Eu tô intenso. Eu sinto rages. Nossa, que... Vamos lá, vamos lá, né? Super normal. Estes rages... Del adolescente. Nossa, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. GG, moleque. GG. Sabe o que é GG? Tu não sabe o que é GG. É GG, é doido. GG, é doido. Tá, vamos pra... Pra completar. Vamos aqui uma partida de survival games. Vamos... Pelo menos ganhar essa partida aqui. Porque hoje eu tô intenso. Hoje eu tô intenso. Hoje eu tô intenso. Hoje eu tô intenso. Vou lá, vou lá. Opa, vem cá. Vem cá. Vem cá. Onde tá focando a cabela? Ai, meu Deus. Não trava, doido, trava. Tô com essa vara na tua mãe, sou arrombado. Tá. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Vou um vídeo até longozinho. Espero que vocês tenham curtido. Dá aquele like maroto. Talvez eu traga um vídeo de... Hardcore games pra vocês. É... Não agora, porque eu não sei. Eu sou nada bom em hardcore games. Eu fui até bom nos hardcore games de Minecraft. Porque lá eu sei pvp usar mais. Assim, não mais. Mas vai zumbi. Vai zumbi. Aqui no PC eu tô aprendendo. Eu sou um aprendiz no PC aqui. Esse pvp. No PC eu só não trago outro jogo, pessoal. Porque... O meu PC é compartilhado. E se eu ficar instalando jogo, o jogo. Aí vai começar a lagar. É isso aí. Meu irmão joga LOL. Ele é gay? Mentira, ele não é gay, não. E tem aqui crossfire, né? Eu não sei se eu trago crossfire pra vocês. Se eu não sei. Crossfire. Eu queria trazer outro jogo, velho. Além do Minecraft, tá ligado? Tipo, um dos jogos que eu mais curto mesmo. É aqueles jogos de sobrevivência RPG. Daisy. Tipo, Daisy. World of Wars. E... Eu não sei como é que é. Eu não sei se esse World of Wars é o mesmo de Daisy. Eu não sei. Wars e East Wars. E também é tipo Daisy. Mano, bagulho é intenso, tá ligado? Se é sigo, eu não vou comprar ainda. Porque eu sou moleque doido. Espera ficar 10 reais. Mentira. Isso aí vai demorar. E muito. O nem. Vai até aumentar, né? Ai meu Deus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Dá aquele likezinho maroto. Que é nóis. Valeu. Valeu. E fui. E... E... E...